Ontem eu mostrei aqui mais um escândalo que envolve o juiz Fábio Alfaia que atua em Coari. Ontem eu mostrei que a mulher dele, Kalina Alfaia, Kaline Magalhães Garcia Alfaia, tinha, até pouco tempo atrás, dois empregos em cidades separadas por mais de mil quilômetros de distância, enquanto ela estudava em Manaus fazendo um curso de nutrição. Aí você acha que isso é pouco, mas isso é pouco, a mulher dele cometia um crime de peculato, recebia em duas cidades, lá em, recebia em Barcelos, em Jutaí, estudava em Manaus, isso é pouco, isso é bicharia, besteira. Se isso é besteira, vocês vão ver agora o que apareceu. Fui procurado ontem pelo vereador Klinge Oliveira de Barcelos, que foi preso. Ele tinha lá um problema com o prefeito, aquelas coisas que acontecem no interior, briga de prefeito com o vereador, é muito comum no interior. E o prefeito que empregava a mulher do Alfaia, o prefeito que empregava a mulher do Alfaia, juiz, era adversário desse vereador, o vereador foi preso, aquela confusão de fato do interior, foi preso o vereador. Ficou 90 dias na cadeia. Aí ele me conta, vocês vão ver a entrevista dele, ele me contou que lá na cadeia recebeu a visita de uma Ana, uma funcionária do cartório, funcionária do juiz, que foi lá dizer que precisava de 20 mil, que se saísse 20 mil reais, ele ganhava o alvará de soltura. E ele disse que me deu uma desculpa, não, não tenho dinheiro, estou preso, me tira daqui que eu dou jeito de pagar depois e tal. Aí não aceitaram, ele continuou preso. Aí na cadeia, ele bolou o negócio, ele disse, eu vou pagar, mas eu vou pagar em conta bancária. Eu vou fazer o registro. O bicho é malandro, ele bolou o negócio direitinho, vocês vão ver o depoimento dele, ele não é bobo não. Ele vai contar como é que ele bolou isso, ele falou que vendo filme, assistiu muito filme. E bolou esse negócio. Vou depostar na conta de alguém que eu vou criando as provas. E quando o meu alvará de soltura sair, eu vou dizer, vou botar a hora que eu estou saindo, para provar que eu saí, que prometeram liberar ele duas horas depois do pagamento. Essa foi a promessa. Pagou, duas horas depois você está na rua. Aí ele chamou lá o emissário, que é um tal de Augusto, vocês vão saber quem é o Augusto daqui a pouco, que é amigo do Alfaia, um cara que é assim com Alfaia, carne e unha com Alfaia. Chamaram o Augusto, disse, tudo bem, vamos pagar, mas eu quero pagar numa conta bancária. Porque lá em Jutai disse que não tem banco, não tem banco para depositar dinheiro. Aí eles deram duas contas bancárias, para depositar metade numa conta e outra metade na outra conta. E assim foi feito. Vocês vão ver, o depósito foi feito 11h52, 11h52min, às duas horas da tarde o cara já estava solto. Duas horas depois. Vamos ouvir a entrevista e depois da entrevista eu vou mostrar os recibos. Vamos lá, solta a entrevista aí, por favor, Barros. Como é o seu nome todo? Meu nome é Clíngio Oliveira da Silva, ex-vereador do município de Barcelos. Ô Clíngio, você foi vereador e me contou que foi preso. Você foi preso, foi uma questão política na cidade e tal, você foi preso. Estava preso, ficou três meses preso e você recebeu uma proposta de soltura. Para você ser solto, você tinha que pagar 20 mil reais, era isso? Sim, na época eu estava preso, na época o juiz era o Fabio Alfaia, no município de Barcelos, ao qual teve uma proposta, uma alvará de soltura, e aonde foi proposto que eu pagasse 20 mil reais para que eu fosse solto. Na época, como eu estava preso e eu estava descapitalizado, eu aleguei que eu não tinha dinheiro, mas que se me conseguisse duas contas, me conseguisse uma conta bancária, eu conseguiria fazer uma transferência, mas só conseguiria pagar 15 mil reais, que eu não tinha 20 mil. Quem trouxe a proposta de pagar 20 mil reais? Veio de onde essa proposta? Essa proposta veio do Fórum de Barcelos. Fórum? Isso. Através de quem? Através de uma servidora do Fórum. Qual é o nome dela? Maria Martins. Ela te procurou? Não, eu estava preso. Ela procurou meus familiares. Então, e passou essas duas contas. E eu fiz o depósito no dia 11h50 da manhã. Quando foi duas horas, meu alvará de soltura estava liberado. No mesmo dia, duas horas depois? Duas horas depois. Uma coisa incrível, relâmpaga. E outra, eu estava três meses tentando sair da cadeia e não conseguia. Mas com o dinheiro foi fácil, foi rápido. Com os juízes dessa categoria, é fácil sair da cadeia. Bom, esse dinheiro você depositou na conta de quem? Eu depositei na conta da Kelly Sabrina de Freitas, do município de Jutaí. E do seu João Cimanovo. Todos dois empresários do município de Jutaí. A qual não tenho nenhum relacionamento financeiro. Não comprei nada desses dois cidadãos, mas fiz o pagamento. Então, eles eram intermediários para repassar o dinheiro para o juiz, é isso? Acredito que esse juiz, ele tem um lobista. E esse lobista tinha contato com essas duas pessoas e recebeu esse dinheiro dessas duas pessoas em Jutaí. Como pagamento do meu alvará de soltura. Então, você me disse ainda pouco que, como o Jutaí não tem banco, precisava de alguém que tivesse uma conta bancária para receber o dinheiro. E foi indicado essas duas contas. E você indicou as duas contas. A pessoa lá, o intermediário, indicou. Você depositou. Duas horas depois, você estava solto. É isso mesmo? É isso mesmo. Duas horas eu estava solto. É tanto que consta no meu processo lá a data de soltura. E consta no depósito a data e horário que eu depositei. Mandei depositar. Aí você investigou depois, em seguida. Você levantou a vida dos juízes e descobriu que a mulher dele trabalhava em duas cidades ao mesmo tempo. Recebendo, sem trabalhar e morando em Manaus. É assim, eu, na verdade, eu estudei um pouco e sempre fui fã de alguns filmes. Estudei um pouco de detetive. Então, fui aonde eu fui levantar a vida do juiz, que me prendeu, mano. O cara lascou a minha vida, acabou com a minha vida na época. Me segurou na cadeia até que eu fosse caçado pela Câmara de Marcelos, injustamente. É tanto que o Tribunal de Justiça me reconduziu ao cargo depois de muito tempo. Mesmo assim, ele sentou em cima do meu processo, até que ele saiu e outra juíza me reconduziu ao cargo. E, na época, eu estudei a vida dele, como ele operava, quem era a família dele, quem era a mulher dele. E aí que eu fui descobrindo que a mulher dele trabalhava na prefeitura de Jutaí. E, ao mesmo tempo, trabalhava na prefeitura de Marcelos, a qual eu tive acesso aos contra-cheques, as folhas de pagamento. Toda a documentação que comprovava o que eu estava investigando. Voltando aqui à questão do Alvará de soltura que você conseguiu. Quem é esse lobista? E quem foi que indicou esse lobista? Na realidade, eu descobri com outro vereador que ele tinha afastado no município de Jutaí, que era o lobista do juiz. Então, aí eu fui averiguar, realmente vi foto deles com o juiz, entendeu? Aí que eu descobri que ele tinha um lobista, que foi quem pegou o meu dinheiro, na época, a mando dele. Então, você tem certeza que o dinheiro saiu dos empresários? Os empresários foram apenas usados para pegar o dinheiro e repassar para esse Augusto. Você sabe o nome todo do Augusto? No momento, não. De cabeça, não. No momento, não. Mas eu já confirmei com uma das pessoas que recebeu o dinheiro. Ela me falou que passou, realmente, o dinheiro para o Augusto. Você voltou a falar com o Simas, com o Simas, né? Simas, João Simas, que é o empresário. Você perguntou dele, agora, recentemente, para quem foi o dinheiro, ele disse que passou para o Augusto. Sim, senhor. Na realidade, assim, há um ano atrás, eu perguntei do seu João, e ele me confirmou que passou o dinheiro para o Augusto. O dinheiro do meu trabalho, do meu suor, foi para a mão deles. Ô, Clígia, você sabe que a sua denúncia chegou... Você encaminhou para o promotor Wesley, o promotor Wesley, que atuava em Quari, o Wesley Machado. O Wesley mandou para o Ministério Público, a chefa do Ministério Público, na época que era a doutora Leda Mara Albuquerque. A doutora Leda encaminhou para Brasília, para o CNJ. O CNJ abriu, na época, uma sindicância, mandou o processo para Manaus, e esse processo foi arquivado. E agora, semana passada, o processo foi reaberto, e o CNJ está mandando te ouvir. Você vai ser ouvido no Tribunal de Justiça para confirmar todas as denúncias. Você vai lá e vai dizer que pagou 15 mil reais para ser solto? Pagou para o juiz? Falo, sim. Com certeza eu vou confirmar tudo com provas e documentos que eu tenho, na realidade, mão, arquivado. E realmente eu passei para o promotor de Quari na época, a qual eu também... ao qual sofreu uma injustiça, foi afastado na época, e passei todo o dossiê para ele, encaminhei para o e-mail dele. Ô, 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 Clínger, como é seu nome todo? Clínger Oliveira da Silva, natural de Manacapuru. E o seu RG? Meu RG, 1413970, CPF 642-257-802-47. Aí o depoimento do ex-vereador Clínger, que me deu imediatamente a cópia dos comprovantes dos depósitos bancários. Ele falou em 15 mil reais. Vocês vão ver agora os dois depósitos bancários que foram feitos. Um para o João Bosco Simas Novo, no valor de R$ 7.500. Às 11 horas e 12 minutos, pode ver aqui, esse aqui, do lado esquerdo do vídeo. E o outro depósito é de R$ 7.000, que foi feito às 11 horas e 58 minutos. Faltava dois minutos para meio-dia. E ele me explicou por que o segundo depósito é menor. Ele disse que faltou R$ 500 aqui, porque esses R$ 500 foi dados em mãos para a funcionária do cartório, que foi visitar ele lá na cadeia. Ela pegou R$ 500. Aí ele descontou. Aí mandou R$ 7.000 a menos. Você entendeu, Josinaldo, na conta? Era R$ 15.000. Seriam dois cheques de R$ 7.500. Aí ele tirou R$ 500, que era a comissão da intermediária, que é essa Maria que ele falou o nome dele aí, que é a funcionária do cartório de Barcelos. Então vamos ver o horário, minha gente. Ele falou que a promessa é que ele seria solto duas horas depois do pagamento na conta. R$ 11.58. Agora vamos ver o alvará de soltura, que é assinado, alvará de soltura, no mesmo dia, pelo senhor Fábio Lopes Alfaia. Está aqui a assinatura do juiz. E a hora que o Clígia saiu da cadeia. Ele saiu da cadeia às 14 horas e 41 minutos. Duas horas e pouquinho a mais. Mas aqui está a prova. O dinheiro entrou na conta de dois empresários amigos do juiz lá em Jutaí. Veja só, são de cidades diferentes. E vocês vão entender por que as cidades são diferentes. O cara estava preso em Barcelos, mas o dinheiro foi depositado em uma conta de Jutaí. Vocês vão entender por que agora, hein? Então vocês viram aí? Conforme prometido, o dinheiro entrou na conta. Duas horas depois ele estava solto. Alvará assinado pelo juiz eleitoral, porque foi uma prisão política. O juiz eleitoral da cidade, hein? Juiz Fábio Lopes Alfaia, da 18ª Zona Eleitoral. Aqui o horário quando ele saiu, como ele disse. Eu vou colocar o horário para provar que eu paguei. Está aqui, ó. Clígia Oliveira da Silva, dia 19 de novembro de 2014, 14h41, o horário que ele saiu da cadeia. Vocês vão entender agora quem é o Augusto. Eu tenho foto do Augusto aí, eu fui investigar ontem, porque o Augusto está na denúncia, que está lá no CNJ e o Augusto também vai ser chamado para depor. O Augusto é o melhor amigo do Fábio Alfaia. É o cara que conversa com o Fábio Alfaia. Esse aí, ó. Ele é um garimpeiro, um homem forte lá em Jutaí, onde o Alfaia também era juiz, ficou muito amigo dele. E ontem eu recebi várias mensagens de Jutaí, ontem recebi várias mensagens de Jutaí, dizendo que os dois são sócios. O Fábio Alfaia é sócio desse Augusto, é Augusto... Augusto Tuxaua, o sobrenome dele é Augusto Tuxaua. Ele é garimpeiro e dizem que... Me falaram, eu não tenho prova disso, mas é a justiça que tem que investigar. Dizem que os dois são sócios, eles têm balsas. Explorando o garimpo lá em Jutaí. É preciso que o Tribunal de Justiça quebre o sigilo dos dois, para ver se tem troca de dinheiro aí na conta do Alfaia. O Alfaia é esperto, não vai botar dinheiro na conta, mas deve ter dinheiro na conta da mulher, deve ter dinheiro na conta de alguém aí. Mas tem que ver o dinheiro saindo da conta desse rapaz aí, ó. O Augusto foi quem foi lá no comércio, no comércio de Jutaí, porque o dinheiro foi passado para dois amigos do Augusto. Lá em Jutaí. Vocês estão entendendo a conexão? Um cheque de R$ 7,500 e outro cheque de R$ 7 mil. Na conta do Augusto aí, que é amigão do Alfaia. Carne e unha com Alfaia. Diz que esse Augusto anda lá por Coari também. Ele anda por lá e anda no presídio, conversando com o preso no presídio. Eu não sei se está vendendo facilidade. É bom investigar? Atenção, senhora corregedora do Tribunal. Eu ontem conversei com o promotor Wesley Machado, que trabalhou aí na comarca de Coari, e ele me disse, isso ele pode dizer, ele me disse que confirma, se for chamado ele vai confirmar. O promotor Wesley me disse que esse cara aí, esse Augusto, vive no presídio na Inquaria, conversando com o preso. Vendendo facilidade no presídio lá. E ele, o promotor, proibiu, chamou lá o chefe do presídio, e disse, proibiu que esse cara frequentasse o cartório, o presídio. Se ele está proibido, se ele vier aqui, ele tem que apresentar a carteira de OAB. Ele fala que é advogado, mas não apresenta a carteira de OAB. É preciso descobrir qual é a profissão, se ele é advogado. Mas ele é amigo do Fábio Alfaia. Amigão, esse cara é o cara. Isso eu não tenho dúvida. Vamos ver o Facebook dos dois. Cadê o Facebook dos dois? Do Fábio Alfaia. Está aqui, ó. Quem são os amigos do Augusto Oliveira? Eu botei lá, amigos do Augusto Oliveira. Quem foi o primeiro nome que apareceu? Lá no Facebook. Primeiro nome que apareceu? Fábio Lopes Alfaia. É o primeiro nome. Amigos do... E cadê? E o segundo nome? Olha aqui, é o segundo nome. O segundo amigo. Quem é o segundo amigo do Augusto? A mulher do Fábio Lopes Alfaia. Kaline Magalhães Garcia Alfaia. Primeiro amigo, Fábio, o juiz. O segundo amigo é a mulher do Fábio. E cadê os amigos do Augusto? Tem aí? Eu te mandei? Ah, os amigos do Fábio. Cadê? Não, é o primeiro nome. Você apagou aqui, ó. O primeiro nome era esse aqui, ó. Você apagou, meu amigo. Eu botei. Aí inverti a pesquisa. Amigos do Fábio. Ele apagou aqui. O primeiro amigo é o Augusto Oliveira Tuchal. Olha que tá apagado aqui, ó. Libera de novo isso aí, viu? Meu amigo Barros. Amigos do Fábio, o primeiro é esse aqui, Augusto. Eu tô vendo que tá embaçado aqui, mas eu tô dando pra ver. Amigos do Fábio. Então os dois são os primeiros amigos, ó. Os dois são os primeiros amigos. É o cara que o vereador fala que recebeu o dinheiro. Tá tudo... A conexão tá toda feita. A conexão tá toda... Só falta o Fábio Alfaia ser expulso do judiciário e depois responder criminalmente se for apurado realmente. Tá aí. Amigos do Fábio. Agora tá aí. Correto. Botei amigos do Fábio, do Fábio Alfaia, no Facebook. O primeiro nome que apareceu, Augusto Oliveira Tuchal. E é preciso quebrar o sigilo dos dois. Dos dois pra ver se tem dinheiro na conta aí, transando a conta de um pro outro aí. Mas dizem que... Me falaram que lá em Coari e em Jutaí, o cara da parada é esse Augusto aqui, ó. Se quiser resolver, é esse cara, viu? Esse é o que resolve tudo no fórum lá. Esse é o cara. Esse é o cara. E é preciso investigar. Eu tô dizendo que não tenho provas, mas as pessoas de lá me mandaram o WhatsApp dizendo que os dois são sócios. Eles têm três balsas de exploração de ouro lá em Coari. É uma sociedade informal, porque juiz não pode ter sociedade escrita, porque é vedado ao juiz manter a atividade comercial e empresarial. Então deve ser uma coisa informal, que tem que ser investigada. É o povo de Jutaí que conhece os dois. Então tem muita coisa pra investigar. A mulher do juiz sendo empregada em duas cidades, mora em Manaus, é crime de peculato. Tem essa denúncia gravíssima do dinheiro que entrou na conta desses dois empresários. Tem que chamar aqueles empresários lá, que os nomes estão aí. O João Bosco Simas Novo, que é amigo do Augusto. E essa Kelly aqui também é amiga do Augusto. Receberam o dinheiro. E a soltura veio, o Alvará de soltura veio duas horas depois. É grave isso? É grave? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Esse juiz tem que ser afastado imediatamente para apurar isso aí. Isso é uma investigação do CNJ. Está no CNJ. O Conselho Nacional de Justiça está investigando. Está aqui a assinatura do clínge do preso. O preso que pagou para sair. Pagou para sair, está aqui o horário que ele saiu. Pagou, levou. É uma denúncia de corrupção com papel passado. É o batom na cueca. Tu já teve uma situação como essa, Josinaldo? De batom na cueca na sua casa? Você nunca chegou na sua casa com batom na cueca? Não? Não queira chegar não, Josinaldo. Porque se chegar, eu também nunca cheguei, graças a Deus. E nem vou chegar porque eu sou o homem de uma mulher só. Mas, Josinaldo, se você chegar com batom na cueca, você pega cartão vermelho na hora, vai ser expulso de casa. Isso aqui é batom na cueca. Aqui tem que ser expulso também, porque o batom na cueca está aqui. E aí, Fábio Alfaia? Aí ele falou, ele conversou com a repórter Andréa Vieira pelo Instagram, pelo Facebook aqui. Se respeita o CNJ, que vai aguardar e que não sei o que é lá. Confirmou que é amigo. Deixa eu ver aqui o que foi que ele falou para o Andréa. Vou ler aqui para dizer que eu não estou... Olha o que ele falou aqui, né? Tem uma relação de conhecimento e de amizade com o senhor Augusto César Tuxaua. É empresário conhecido no município de Jutaí e uma das famílias mais proeminentes daquela municipalidade, onde exercemos a judicatura de 2007 a 2014. Não tendo, todavia, qualquer relação econômica ou profissional com o mesmo. Aí, daqui que ele fala do CNJ aqui, ele falou do CNJ também aqui. Lamentamos a decisão da Corregedoria Nacional, já que a questão foi decidida na esfera criminal. E não apenas foi decidida na esfera criminal. E não apenas disciplinar, mas respeitamos e nos colocamos à disposição para esclarecimentos, como, aliás, sempre estivemos. Encaramos com extrema naturalidade, de todo modo, sobretudo em razão do CNJ, naturalmente apreciar os julgamentos exarados pelas Corregedorias Estaduais. É o seguinte, o CNJ mandou para cá. Mandou para cá investigar. E o CNJ, quando manda, ele manda assim, se arquivar, aí tem que comunicar em cinco dias aqui. Arquivaram aqui e mandaram o comunicado lá. E o CNJ disse, não. De jeito nenhum. Vocês não ouviram o vereador. Não ouviram as testemunhas aí, quem recebeu o dinheiro. Não ouviram ninguém. E mandaram arquivar sem ouvir ninguém. O CNJ mandou baixar e mandou ouvir aqui. Mandou ouvir esse João Bosco. João Bosco. Mandou ouvir essa Kelly Sabrina de Freitas. Mandou ouvir a funcionária do cartório, que recebeu a ponta. E mandou ouvir o vereador. O vereador me disse ontem que está aqui em Manaus. Ele veio aqui. Casualmente, Josinaldo, ele estava em Manaus ontem. Veio aqui. Ele é um vendedor de açaí. Ele tem negócio de açaí. Estava aqui em Manaus. Ouviu a rádio. Veio aqui. Batei aqui. Quase que eu não pegava a entrevista. Mas ele está voltando. Ele disse que está à disposição. Se a corrededora quiser chamar ele, eu tenho o celular dele. Viu, corrededora? Doutora Nélia, ele está em Manaus e vai embora. Se a senhora quiser ouvir ele hoje, ele vai hoje e faço questão de ir acompanhá-lo. Se a senhora quiser, pode me telefonar agora. Aliás, doutora. Doutora Nélia Caminha. Eu quero falar diretamente para a senhora. Às 10 horas eu estarei no tribunal. Hoje, às 10 horas. Se a senhora quiser, eu já posso levar ele. Só me telefonar aqui. O telefone da rádio aqui é 3616-3800. Aproveitar que ele está aqui. Eu já vou com ele para ele ser ouvido hoje. Para ele contar essa história cabeluda para a senhora aí. Ele vai ir pessoalmente. É só me ligar agora que eu já levo ele. Tá bom? Gostaria, inclusive, de assistir o depoimento dele. Vou acompanhando. Vou fazer essa advocacia para o Clígio contar essa história aí sobre o Fábio Alfaia. Que deve ser afastado. Imediatamente. É o mínimo que se espera. Porque a justiça, minha gente, está humilhada, constrangida e envergonhada. As pessoas sérias do tribunal e 99,999% do tribunal é gente séria, gente decente. Aí o 0000,1% faz o que faz aí. E está lá em Quari dizendo que eu sou intocável, represento contra mim, eu arquivo tudo. Ele diz que é o... Ele fala o... Ele usa a palavra... Aquela palavra que começa com... Com PH. Eu sou... Entendeu? Eu sou o cara. Bate no peito. Naquele tribunal não tem quem ganha de mim. Ele bate no peito e fala isso lá. Então vamos ver se ele é o peito de aço agora, né? Fábio Alfaia. Te defenda dessa aqui, Fábio Alfaia. Se você for capaz.